Tempo comitado há um tipo de investigação, mas há um documento que siga o mim, a sala fora do Serviço Central de Accountants. Então, eu vou fazer a própria com o diretor de tempo aí, então eu vou apontar com o senhor para ganhar mais documentos, então ele me disse que não, não é possível, é só o órgão do parlamentar, vou pedir permissão do Ministro de Finanças para ganhar documentos, para ganhar o WAC. Então, eu vou apontar com o senhor para o parlamentar, não é possível pedir documentos, mas tem prova de corrupção do grupo que está no mando. Então, eu vou pensar com o Armando WAC. O problema está com o próprio projeto, de todos os partidos que estão envolvendo, que toda a gente, de todas as bandas, tem manteiga arriba na cabeça. que vem no momento que uma cabeça, tem culpa ou outra de corrupção, de bianna para mostrar que é também de participar. Porque é uma coisa que nunca te muda. Então, eu vou dizer, então eu vou dizer, eu vou dizer, o qual não se lembra um ex-ministro, a terça de lente, a minha primeira-ministra, literalmente, a minha primeira-ministra, para ganhar seus negócios, e a mentalidade é, a tomar o lugar para ganhar mais. naturalmente, tem excepção, porque é uma excepção mais famosa, é o ex-ministro, também ex-parlamentário, que depois agora vai nombrar com a aprovação de todos os partidos e de comunidade interna, para governador. Isso é uma pessoa, tão pessoa, um hobby íntegro, e assim tem mais gente. Mas tem um grupo grande, tanto do parlamento, tanto do governo, que realmente há mais de política para outro motivo, para enriquecimento. Então, isso é algo, não somente na rua, não é uma parte do mundo, que está a base de, o que a gente chama, greed. Greed, não sei a palavra para o pimento, para avarícia, com o hambro para a placa, o hambro para o luxo, o hambro para o poder. Então, aceita corromper a gente, macho-hope. Então, aceita algo, com tanta gente, com toda a gente, com toda a gente, com a gente quieta, tipo de gente assim, por seguir tranquila, para sobre essa, com a lei, quase não te conta pê.